Foi difícil tudo o que passou O caminho que você trilhou Tantas lutas e sem entender E sempre perguntando o porquê Fica calmo, Deus nunca errou Tu és o alvo que Ele acertou Mas esse tempo de chorar é necessário É Deus capacitando pra você viver o extraordinário Precisas entender que até quando te humilharam Deus estava com você Quando as portas se fecharam Deus estava com você Quando nem conseguia para de chorar Deus estava contigo pra te consolar E mesmo em meio a perda Deus estava com você Quando te caluniaram Deus estava com você Precisas entender Que não está sozinho Mesmo na estrada Tu és o alvo que Ele acertou Mas esse tempo de chorar É necessário E mesmo em meio a perda Você não está esquecido Você não está esquecido É necessário E mesmo em meio a perda Deus estava com você Deus estava com você E mesmo em meio a perda 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 O Senhor Ele... 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 Obrigado.